Como é o seu nome? Eu sou Bonato, sou amigo do Vital, apesar das divergências pessoais sobre assuntos. Qual é a igreja? Igreja Batista do Cordeiro, no Recife. O que o irmão está levando desta Assembleia para o Recife? Amizade dos irmãos, lembranças gratas e uma fé renovada. Qual a avaliação que o irmão faz desta Assembleia? Essa superou as outras. Muito boa, especialmente no tocante, a devoção pessoal. Que Deus o abençoe. Amém.